Olá aventureiros, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma receita Eu também já estava com saudades de fazer receita E vocês aventureiros já estavam com saudades? Eu estava E hoje nós vamos fazer espaguete negro com camarão Ah, pois é! Então vamos lá ver os ingredientes Nós vamos precisar de espaguete negro O espaguete negro, ó O espaguete negro é produzido com a tinta da lula E ela dá personalidade e injustismo numa receita E tudo fica chique com camarão negro Ah, pois é! Ó, o camarão negro Nós também vamos precisar de azeite Vamos precisar de alho O alho é inteiro e é amassado, tá? E também vamos precisar de 500 gramas de camarão Então vamos lá! Agora vamos fazer o espaguete E se você for criança, peça ajuda de um adulto para ligar, ok? Então vamos lá! Ai, aventureiros! Eu pus ali no espaguete um pouquinho de sal e azeite Mas isso é a gosto, ok? Agora vamos fazer o camarão Eu vou pôr o azeite na saute Vamos pôr o alho A aventureza minha mão tá limpa, ok? E agora eu vou pôr o camarão E agora eu vou pôr o alho Aventurais, agora eu vou pôr o sal e a pimenta. A pimenta agora, agora vamos mexer. Ah, e aventurais, digam aqui nos comentários o que é que vocês são achados aceitam. E aventurais, se o comentário deste vídeo estiver desativado, vá lá na comunidade, ok? E eu também tenho um membro. E vão lá no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E vocês vão gostar muito desta receita, porque é uma receita fácil e vai ficar muito deliciosa. Aventurais, espaguetineiro, jacuzziu. Olha como eles estão. Eles estão muito lindos. E agora eu vou pôr aqui. Então vamos lá. Agora vamos mexer. Aventureiro, já mexi aqui. Olha como ele está lindo. E a minha mãe já colocou no prato e chegou a melhor hora. Provar. Então vamos lá. Provar. Olha que lindo. Então vamos lá provar. Meu Deus, está muito bom. Aventureiro, espero que vocês tenham gostado desta receita. Subscreve o meu canal, mete o like e os comentários. Se este vídeo estiver desativado, vá lá na minha comunidade. Vai estar lá uma foto e você comente o que é que achou da receita. Ok? Tchau. Tchau.